O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas começas que me quisesse Não se importando do nosso amor que é que eu morresse Talvez como outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor de nós Quando sonhavas com a riqueza que eu nunca tive Diz que ao meu lado um pouco sofreste O meu desejo é que digas melhor Mais um vez Estás feliz com o seu amado Eis aqui o vento agora Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os meus passos Mas se tiveres algum fracasso Veias que ainda que possam ajudar Que muito sofre por te amar Que muito sofre por te amar Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os meus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda que possam ajudar